Quando eu estava sozinho Entre você surgiu, o mundo sorriu A primavera chegou E o empenho dos olhos meus Se acabou quando caí nos braços teu Eu sou feliz, feliz, feliz Porque te amo Coração me diz que sou feliz Porque te amo Eu sou feliz, feliz, feliz Porque te amo Coração me diz que sou feliz Porque te amo Hoje eu vivo a verdade Não penso a saudade Nem sei o que é sofrer Tudo ficou para trás Só o mesmo paz Você trouxe para mim O desejo agora Para quem hoje chora A solidão de um amor Vê-te ao tempo e saiba esperar E como eu, você vai cantar Eu sou feliz, feliz, feliz Porque te amo Coração me diz que sou feliz Porque te amo Eu sou feliz, feliz, feliz Porque te amo Coração me diz que sou feliz Porque te amo Eu sou feliz, feliz, feliz Porque te amo Coração me diz que sou feliz Porque te amo Eu sou feliz, feliz, feliz Porque te amo Coração me diz que sou feliz Porque te amo Porque te amo Eu sou feliz, feliz, feliz Porque te amo Coração me diz que sou feliz Porque te amo Eu sou feliz, feliz, feliz Um dia